Opa, oi! Podemos conversar com os hinchas. Fala devagar. Como estamos? Bem, como andam? Tudo bem. E muito confiante para amanhã. Para quinta-feira, aliás. Muito confiança. Não mete medo Boca. Não importa que seja Boca. A que vem Palmeiras a sacar a Argentina? Não... Não. Ele está muito Boca. Tem muita história na Libertadores. É um time muito copeiro. Mas, de uns anos para cá, é o melhor time da história do Palmeiras. O time mais vencedor da nossa história. Então estamos confiantes que a gente vai fazer um grande jogo na quinta-feira. Acho que todo mundo pensa igual, certo? Sim, sim, sim. Quem fala melhor espanol? Quem é esse que levanta a mão? Eu. Edinson Cavani. O que acontece com Edinson Cavani? Se ria, cara amigo. Não sei o que acontece com ele. Para mim, que é o melhor errone. O melhor centro da América. Um pouco de medo Cavani, um pouco de medo Cavani. Um gol de 8 partidas. Não passa nada com Cavani, velho. M medo. Para mim, não passa nada. A ver. Acá, o amigo que se reia. Para, por favor. Eu disse... Edinson Cavani, te reíste. Por que te reís? Não, não passa nada. Palmeiras é o melhor time da América do Sul. Nada mais. E o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que pará. Gustavo Gomes, chegou a posar com a camiseta de boca. Ustedes sabem essa história. Chegou a estar em Casa Amarilla. Tem razão. Sim. Falou, disse que graças a Deus jogou em Palmeiras. Estava em Mila. Sim. Mas agora é um dos maiores zagueiros da história de Palmeiras. Então... Bem. Bem. La Bombonera. Que genial. A ver, a cara, amigo. Miren, miren lo que é esta casaca. Está terrible. La casaca está infernal. Campeón Libertadores de 2021. Muy bien. Eh... Claro. Bombonera. Que pasa con la Bombonera? La mística. La Bombonera. Sí. É muito difícil. Mas... A primeira vez, vai aparecer. Vai gritar. Vai aparecer. Vai aparecer. Vamos lá. Vamos lá. A ver... Bueno... Se vão a penales. Webberton, o que nos ha chegado a nós, Argentina, é que Webberton é meio meio atajando penales. Não querem chegar a penales contra Boca. No. Webberton é... Celesto. Celesto. Venga, 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 venga. Venga, vamos. Webberton. Confiança. Não é seleção, né? Sim. Então, a gente confia nele, mesmo que vá para os pênaltis. Mas não vai para os pênaltis, não. 2-0. Rony. Rafael Veiga. 2-0. Rafael Veiga. Então, não firmamos os penales? 100 penales. 100 penales. 100 penales, claro. Não queres saber nada, Marquito. Perfeito. Está mirada. 23, claro. Porque já la ganou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Impecável. Aí está. Legal.